É o Messinho, agora tu quer né, então chama vai Ela tose não tem jeito, mostra tua disposição O ex que você deixou, tá fazendo confusão Se liga tabacudão, aceita separação Cada vídeo que ela posta vai te deixando putão Cada vídeo que ela posta vai te deixando putão Agora tu quer né, safada Ah tá bom, agora quer mandar em mim Coitadinho, não passa de um com a batinha Baixa o tom, respeita a mamãe aqui Olha aí, pego todo se achando tá me sendo louco Aqui é porque eu vou fazer que nem eu fiz com o outro E quando eu danço te incomoda amor eu acho louco Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raiva Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Ela tosa e não tem jeito, mostra tua disposição O ex que você deixou, tá fazendo confusão Se liga tabacudão, aceita separação Cada vídeo que ela posta vai te deixando putão Cada vídeo que ela posta vai te deixando putão Agora tu quer, né, safada Ah, tá bom, agora quer mandar em mim Tô oitadinho, não passa de um contadinho Abaixa o tom, respeita a mamãe aqui Olha aí, pego todo se achando tá me sendo louco Pega o que eu vou fazer que nem eu fiz com o outro Se quando eu danço eu te incomoda, amor eu acho pouco Vai que rosa, deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Tá, bric, 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 tá, tá, nada Tá, bric, 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 ninguém manda Da, bric, 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 tá, tá, nada Da, bric, 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 ninguém manda Obrigado.